Bom dia, gente! Opa! Opa! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com a galera do Python Cerrado. Eu sou Bruno Paixão, sou lá de Brasília. Minha formação sou analista de desenvolvimento de sistemas e terminei o mestrado lá na Universidade de Brasília em Ciência de Dados. E atuei como mentor na Universidade Mística na área de visualização de Python com Plotly e outras bibliotecas com Matchplotlib. Então, é uma honra estar aqui com vocês. A ideia é como aplicar Ciência de Dados com Python, com outras bibliotecas e com outras ferramentas para a resolução de alguns problemas concretos que a gente tem em específico no setor público. Antes da gente começar a codificar qualquer coisa, seja com Python, seja com qualquer linguagem de programação, mas em específico Ciência de Dados, eu acredito muito nesse framework que a gente tem aqui. Antes de sair desenvolvendo um código hiper sofisticado, importando várias bibliotecas, a gente precisa delimitar muito bem o problema ou a questão que a gente quer responder. Isso é fundamental, porque delimitando isso, a gente tem um bom êxito no código e na solução, no modelo de Machine Learning que a gente está construindo. Então, a primeira coisa é, qual a pergunta ou problema que a gente quer resolver com esse modelo ou com esse modelo que a gente vai construir? A segunda é, prepare e limpe muito bem os seus dados. A vida de um cientista de dados é 85% resolvendo problema de dado faltante ou de dado que o usuário colocou de forma errada. 10% a 15% ou menos é na construção específica do modelo de Machine Learning. Então, boa parte do tempo está ali na aquisição e limpeza de dados. E isso vai determinar se o seu modelo vai ser um bom modelo, se vai ter uma boa acurácia ou se não vai ter uma boa acurácia. A segunda é, a terceira é, não despreze o poder da visualização de dados. Antes de construir um modelo de Machine Learning, explore os seus dados. Construa visualizações, construa plots e extraia informação disso. E a última é, tenha uma boa comunicação dos dados. Você precisa aprender a contar a história. Às vezes, o seu modelo é até um grande modelo, mas você não conta a história de uma maneira que as pessoas consigam extrair valor disso. Eu tenho a toolbox particular, que eu utilizo para a construção dos meus modelos de dados e meus modelos de análise. Python, com certeza, é uma delas. Mas o cientista de dados da atualidade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma caixa de ferramentas. E para cada problema, você vai resolver com a ferramenta que é mais indicada. Talvez na sua organização, na sua empresa, você vai resolver um problema com Excel. Talvez você vai resolver com Power BI. Talvez você vai resolver um problema com Python. Talvez você vai ter que trocar o usuário, porque ele não está delimitando o problema certo. Então, é por isso que você tem que saber muito bem o que você quer resolver. E a segunda, eu utilizo muito Power BI para visualização de dados. Python para construção de modelos e visualização de dados também. Mas quando a coisa é uma coisa bem mais rápida, a gente utiliza um pouquinho de Power BI para avançar em cima disso. Então, o que eu vim falar para vocês hoje? Eu tenho um caso muito concreto, lá no governo do Distrito Federal. Atualmente, estou na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quantos aqui são de Goiânia? É como se fosse a Assembleia Legislativa aqui de vocês. E cada parlamentar tem uma coisa que se chama emenda parlamentar, que é um crédito dentro do orçamento que o parlamentar aloca para onde ele quer a execução. Seja para a construção de uma creche, seja para a construção de uma escola, seja para a construção de medicamentos. E a ideia foi aplicar Python para entender como é a execução das emendas parlamentares dos deputados que nós temos lá do Distrito Federal. Então, a gente tem aqui um pouquinho do dataset, como é que era esse dataset que a gente tinha lá. A gente tinha um ano da emenda, da execução da emenda, o quanto que era a despesa autorizada, ou seja, o quanto que aquele parlamentar tinha para gastar, é como se fosse um cheque, um limite de cheque especial. O empenho, que é o quanto ele efetivamente gastou. O liquidado, que era o quanto que ele efetivamente, que aquela despesa se realizou. E o pago, o quanto que a administração efetivamente colocou. Além de outras categorias. Então, teve um tempo muito grande para entender o que era esse dataset. E aqui vem algumas análises importantes. No Distrito Federal, de 2016 a 2019, que é quando o dataset era disponível, isso foi retirado do portal de dados abertos, algo em torno de meio bilhão de reais por ano, os parlamentares alocam para despesas correntes. Seja para construção de escola, creche, hospital, contratação de professores. Isso em termos de despesa autorizada. Sendo que em 2018 foi o ano que mais se teve crédito ao orçamento. Então, como é que é o orçamento? Dentro desse meio bilhão, cada parlamentar tem direito a aproximadamente 18 milhões. E ele escolhe para onde ele quer colocar. Dentro disso, muitos parlamentares, até 2018, colocavam ou destinavam suas emendas para a categoria de investimento. O que é o investimento público? É efetivamente a construção de uma estrada, a construção de um novo hospital. E poucos deles colocavam para outras despesas correntes. O que são as despesas correntes? É o pagamento do custo da máquina pública. É a conta de luz, é a conta de telefone. Então, muitos parlamentares, inicialmente, alocavam essa despesa para investimento. E poucos para despesas correntes. Só que existia um grande problema. Porque o investimento, ele depende de uma série de ações do Estado para aquele hospital ou para aquela rodovia ser executada. Então, muitas vezes, o parlamentar alocava o dinheiro para investimento, mas ele era frustrado e a população também era frustrada porque aquele dinheiro não era executado. E, a partir de 2019, boa parte dos parlamentares começaram a colocar dinheiro para a despesa corrente, porque é um dinheiro que se paga e se gasta rapidamente. Aqui, vocês podem ver as principais funções para onde cada parlamentar disponibilizava o recurso dele. Então, você vê que a função de urbanismo, que é a construção de calçada, o recapeamento de rodovia, sempre foi o maior foco de alocação de emendas parlamentares. Historicamente, 32% a 39% ano a ano é colocado para isso, para jardinagem, para fazer poda de árvore, para uma série de coisas. Educação corresponde a 21%. Mas, reparem que aqui eu ainda estou falando de alocação de recurso. É a intenção de um parlamentar de onde ele quer colocar o dinheiro dele. Isso não necessariamente significa que ele foi executado. Então, aqui eu estou falando ainda da despesa autorizada, o quanto que ele tem intenção de colocar. Muitos parlamentares também colocavam o recurso em uma nova modalidade, que é o PEDAF. Lá no Distrito Federal, o parlamentar tem a possibilidade de dar um dinheiro diretamente para a escola, para que ela reforme banheiro, para que ela reforme a sala de aula, para que ela faça aquisição. Isso indicava, e isso indica, que a execução, quando é colocada nessa função, o dinheiro é executado muito mais rápido. Até 2016, a gente não tinha PEDAF, que era esse dinheiro direto na mão do diretor para ele gastar. A partir de 2017, a gente teve a institucionalização do PEDAF. E esse percentual vem aumentando. Por quê? Porque o parlamentar sabe que se colocar o dinheiro na mão direto do diretor, ele vai gastar e aquele recurso vai ser executado e ele não vai se perder. Aqui, a gente tem efetivamente o que é despesa executada. Vocês podem ver que o órgão que mais executa é a função de urbanismo junto com a companhia urbanizadora. Eles executam, em média, 25% das emendas parlamentares, que é a obra efetivamente, que é o custeio dessa máquina pública. Então, você tem quase 25% dos R$ 500 bilhões direcionados para dentro de um órgão. Contudo, a execução e a efetivação desse dinheiro em políticas públicas, ela é muito deficitária. A gente tem, em média, que do valor destinado das emendas parlamentares, metade disso é executada. A outra metade, ela simplesmente se perde. Então, em 2016, dos R$ 400 milhões, quase R$ 0,5 bilhão, a gente só teve 30% executado e que virou efetivamente entrega para a população. Em 2017, esse percentual cresceu um pouquinho, foi para 47%. Em 2018, não executou nem a metade. E em 2019, até agosto, a gente só executou 5% do dinheiro direcionado. Isso significa o quê? Que o dinheiro que o parlamentar direciona para políticas públicas, para atender a população, ele tem uma baixa execução. Ele simplesmente, de tudo que o parlamentar direciona, quase metade não é executado, ou mais da metade. E aí, você tem as áreas que mais executam em função das políticas públicas. Então, o que a gente percebeu? Cultura é uma função que sempre executa. Por quê? Porque não depende de construção. É o show que é realizado lá na região administrativa, no município. É o evento cultural que é direcionado. Então, cultura, apesar de não ter uma despesa autorizada das mais altas, é a que mais executa. Ela executa 62%. Trabalho executa cerca de 45% e saúde, 44%. O que isso quer dizer? Se o parlamentar quiser aplicar o recurso dele em algo que efetivamente vai ser executado, talvez as três bolinhas verdes ali sejam as mais indicadas. E as três, as últimas aqui, os quadradinhos vermelhos, sejam os menos indicados, porque tem uma baixa execução. Por ano, você vê que em 2018, cultura foi algo tão bem executado, a questão de shows, que extrapolou e teve crédito adicional ao orçamento. Quer dizer, de tudo que os parlamentares colocaram dentro de cultura, foi executado 100% e teve uma execução 25% maior da despesa adicional direcionada. E aí vem a grande pergunta que a gente estava tentando responder lá dentro do Distrito Federal. Ser deputado de base ou ser deputado de oposição influi na execução das despesas parlamentares? Influi na execução das emendas parlamentares? A gente viu que sim. Isso aqui ainda é só despesa autorizada. Verdinho ali é quem foi parlamentar que foi declarado como base e amarelo quem foi declarado que foi oposição. Você pode ver que os parlamentares da base têm cerca ou mais de 60% de liberação das emendas. Então, é o cara que é colega do governador, que vota junto com o governador e recebe a benesse de quê? De ter as suas emendas liberadas com mais volume em função dos outros parlamentares. Veja que quem é parlamentar de oposição chega a pouco mais de 30% de liberação de emendas. Aqui a gente tem, efetivamente, além da despesa autorizada, se o dinheiro que foi alocado foi executado ou não. Apesar dos parlamentares da base terem uma liberação para casa dos 60%, eles são os maus executores, porque eles colocam o dinheiro deles em ações que não são executadas ou não se realizam. E os parlamentares da oposição e ou independente conseguem executar no mesmo nível da base com o volume menor de recursos liberados. A gente investigou isso lá e é uma estratégia de sobrevivência dos parlamentares que são da base da oposição. Se o cara é independente de oposição, se o cara é independente de oposição, ele sabe que ele tem que direcionar o dinheiro certo para uma ação que vai executar especificamente. E o parlamentar da base já não tem muito esse compromisso. Certo? Então, vou abrir aqui o Collab. Está todo mundo conseguindo ver aqui? Todo mundo conseguindo ver? Todo mundo conhece o Google Collab aqui? Para a construção de modelos? Tem muita gente utilizando o Anaconda e boa parte da galera agora está utilizando o Collab para a construção dos modelos em Python. O Collab é uma suite do Google onde você faz o upload do seu código, você importa as suas bibliotecas e faz a construção dos seus modelos de machine learning. Qual é a vantagem de você utilizar o Collab? Você não estressa a sua máquina, você estressa a máquina do Google. É um ambiente em cloud, está certo? Então, aqui, importando as bibliotecas básicas, Pandas, NumPay, Ciborne, Medipotlib, Plotly. Aqui eu importo meu dataset, meu dataset que está aqui no meu Google Drive. Aqui eu faço um tratamento mínimo de dados, porque como eu tinha muitos dados faltantes, eu substituo aqui a coluna liquidado e a coluna empenho, eu transformo por um tipo float. Eu faço a transformação desses dados. Aqui eu checo a informação do meu dataset. Meu dataset tem 4.184 linhas. Aqui eu faço uma transformação mínima de tratamento de dados. Então, eu corrijo muitos dados faltantes em termos de valores pela mediana. Isso resolve o meu problema. Por quê? Porque eu não posso rodar o meu modelo de machine learning com dados faltantes. Eu tenho que corrigir por alguma coisa. Aqui pela mediana foi interessante abaixo de custo computacional. Aqui eu faço uma descrição do meu dataset. Então, eu conto, vejo a média, quem está no primeiro quartil, no segundo quartil. Aqui eu dou um perplot para ver como que esses dados são distribuídos, como esse dataset está distribuído. E aqui eu passo a realizar algumas análises exploratórias de dados. Então, em média, está vendo aqui? Aqui, meu dataset, campo empenho, eu tiro o mim. Em média, cada parlamentar direciona 133.194 por emenda. De todas as emendas, ela vai estar em torno aqui de 133.000 para custear uma ação. Aqui você tem a despesa autorizada e aqui você constrói um gráfico de correlação entre quê? Para ver, entre a despesa autorizada e o empenho, qual é a correlação dessas duas variáveis. Se, quanto mais alta a despesa autorizada, maior o empenho que eu tenho. Aqui a gente está visualizando. Aqui você constrói a correlação das variáveis e aqui, efetivamente, você passa a construir o modelo. Qual foi a ideia de construção desse modelo? Saber o quanto de empenho eu tenho em função da minha despesa autorizada. Ou seja, para cada real de despesa autorizada, quanto eu tenho de empenho. Para isso, eu estou construindo um modelo aqui de regressão linear. Aqui eu estou definindo meu eixo X, meu eixo Y. E aqui eu estou importando minha variável preditora e a variável que eu quero predizer. E aqui eu estou importando as bibliotecas para machine learning. Eu utilizei aqui a biblioteca do scikit-learn. O scikit-learn é um model e estou importando todo o aparato que essa biblioteca me traz. Aqui eu estancio o linear regression, que é o modelo que eu quero utilizar. E aqui, efetivamente, começa a construção do modelo. Como eu defini X e Y aqui, eu preciso dividir esses dados entre treino e teste. Historicamente, para quem estuda ciência de dados, vai entender que eu tenho que dividir 70 dados para treino e 30 para teste. É o que eu estou fazendo aqui. Dividindo minhas variáveis Xtreme, Xteste, Ytreme, Yteste, entre 70 e 30. Faço a instância do meu modelo linear regression e faço o treino efetivo desse modelo de dados. E aqui a mágica está feita. Boa parte do Python com scikit-learn para construir modelos de machine learning é você fazer uma boa limpeza de dados, estabelecer a classe que você quer prever, estabelecer as suas variáveis preditoras e o segundo passo é fazer uma boa avaliação desse modelo. Então, está aqui o modelo que está construído, está aqui a curva de intercepto, está aqui o meu coeficiente e aqui o mais importante desse modelo. Veja só, o que essa informação de 0,38 quer dizer e que o Tribunal de Contas puxou isso como case para a investigação das emendas parlamentares? Para cada R$ 1,00 de despesa autorizada, esse modelo de machine learning com esses dados lá da Câmara Legislativa informa que em média vão ser empenhados ou vão ser concretizados em políticas públicas R$ 0,38. Para cada um, ou de R$ 100 ou de 100%, em média apenas R$ 38% de emendas parlamentares são executadas. Isso é importante para quê? Para rever o gasto público. Pelo menos lá no Distrito Federal a gente está vivendo uma crise fiscal que não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para pagar devidor, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar nada. E a gente tem quase meio bilhão todo ano que é destinado por emendas parlamentares. Se previamente você tem um modelo que te diga que de cada R$ 1,00 que o parlamentar vai destinar para custear, só R$ 0,38 vão ser executados de fato, você pode fazer uma programação orçamentária para remanejar esse orçamento. Talvez seja mais interessante, como eu demonstrei ali, o parlamentar não colocar dinheiro em um órgão que não vai executar. Talvez a gente possa criar uma modalidade de emendas parlamentares, é o que se discute, só para a cultura, porque a cultura executa até mais do que o orçamento inicial. E aqui teve um outro modelo, aqui é como a dispersão do modelo, dos dados preditos para os dados reais. Aqui você vê quanto que esse modelo está errando. E aqui é um outro tipo de modelo, o modelo de clusterização. Esse modelo de clusterização, não sei se todo mundo conhece clusterização, mas clusterizar é dividir e agrupar esses dados com seus semelhantes. Aqui eu utilizei o CAMINS para construir esse modelo de clusterização, com base nessa despesa autorizada, nesse empenho, nesse liquidado, no valor médio destinado e no percentual de empenho. Isso utilizando o que? A biblioteca aqui, do CAMINS. Dividi aqui em quatro clusters. E estou exibindo aqui. Enfim, o que isso quer dizer? Está vendo aqui, ó, cluster zero tem 3.924 dos registros aqui, cluster 1 tem um pouco menos, cluster 2 tem 22, cluster 3 tem 19. Isso significa o nível de execução das emendas parlamentares. Então, quando você tem aqui, você vai ver que, com base nessas características, as emendas vão se agrupando. Então, por exemplo, eu vou ter um agrupamento que vai ser de alta execução, como da cultura e do trabalho, que são as bolinhas verdes que eu mostrei. Eu vou ter um agrupamento de média execução, que vai executar ali 20%, 40%, e um agrupamento de baixa execução. E isso foi possível graças a esse modelo de clusterização. Eu utilizei o modelo de clusterização para quê? Para pegar essas informações. Aqui é você avaliando o modelo, tá? O quão bem esse modelo de clusterização ocorreu. Mas aqui é o fundamental. Classificar as emendas parlamentares com base nessas classes desses clusters. Então, aqui eu estou definindo meu eixo X, meu eixo Y. Então, despesa autorizada e o ano. Meu eixo Y é a classe. Para esse modelo, eu estou utilizando o modelo gaussiano de classificação. Utilizando entre treino e teste também, 70-30. Aqui eu estou treinando esse modelo com base nessas informações. E aqui eu tenho a previsão desse modelo. Com base nas informações colocadas, Se a gente for prever e imputar dados para tentar prever o futuro, com base nos dados passados, que é esse modelo de machine learning, esse modelo aqui prevê bem 32% das emendas que vão ter uma execução muito boa. E o que a gente está desenvolvendo lá na Câmara Legislativa, em parceria com o Tribunal de Contas? Tentar dar a classificação antes mesmo da emenda ser executada. Então, o parlamentar vai ter um sistema que ele entra com as informações dessa emenda e ele já tem uma classificação. Olha, se você destinar para a Secretaria de Educação 400 mil reais, a probabilidade de execução disso aqui é de tantos por cento? É de 20%. E é isso que esse modelo está fazendo. Ele prevê bem a classe de alta, média e baixa. Então, de tudo que está aqui, cerca de 32% vai ter uma boa execução, uma alta execução. E 74% o modelo acerta como de baixa execução. E de média, esse modelo não acertou muita coisa não, porque a gente precisa de mais informações para depurar. Utilizando aqui o modelo gaussiano, de classificação. O que é importante com isso aqui? É que o modelo de machine learning tem que responder alguma coisa. A gente partiu de uma análise exploratória de dados, para entender que de tudo que é destinado, só metade executado, para a construção de um modelo de machine learning que pode ser utilizado no sistema de produção. O que o Tribunal de Contas e a Câmara Legislativa estão vendo? Ora, se de um real, se de cada um real que eu destino emenda parlamentar, meio bilhão, eu só executo 38 centavos ou 38%, tem alguma coisa de muito errado na alocação desses recursos. Nós precisamos desenvolver o quê? Ferramentas e uma nova lógica de processo para que esse recurso seja melhor executado. Para isso, a gente imputou e fez esse modelo de machine learning, para entender o quão bem se a gente pode prever o nível de execução da emenda com base nas informações de alocação do recurso. O que eu quero dizer? Olha, se você destinar para a cultura, 100 mil reais, para custear eventos, provavelmente você vai ter uma 100%, a sua emenda vai ser 100% executada, ela vai ter uma alta probabilidade de execução. Contudo, se você destinar para a reforma de escola, que não tem nem projeto arquitetônico, que não tem nem terreno, ela vai ter uma execução muito baixa dessa emenda. Então, basicamente é isso, é a ideia do que a gente está fazendo lá, aplicando o Python e visualização de dados para a tomada de decisão. Para concluir, eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu poderia deixar para vocês. Antes de desenvolver qualquer código, a gente tem isso aqui. A gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver dúvida, mas a gente tem que definir muito bem o problema a ser desenvolvido, você tem que preparar muito bem os seus dados, você tem que fazer uma grande análise exploratória, porque isso é importante para você conhecer o seu dataset, e você tem que comunicar e concluir bem. Se o teu modelo ou se a tua ação não gera uma transformação dentro da organização, provavelmente você está gastando energia em um problema que não vai agregar valor nenhum para a empresa, para o órgão público que você trabalha. Então, a ideia do teu modelo de dados é que você consiga fechar esse ciclo, resolvendo um problema e tendo uma boa comunicação dessas informações, e transformando e agregando valor para o ambiente de trabalho, ou para a situação que você quer resolver. Está certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, parabéns, Bruno, pela apresentação e pelo trabalho que está sendo realizado. Uma das funções do cientista de dados é de entender exatamente o que o cliente quer, o que o cliente está pedindo. Como é que vocês visualizam lá a questão da não execução das verbas destinadas? Como é que vocês chegaram a levantar alguma hipótese sobre por que a despesa não estava sendo executada? Porque eu acredito que muitas vezes a destinação para outras áreas, como urbanismo, educação e outras, sejam tão importantes quanto aquelas que estão sendo executadas. E são meras, é uma mera casualidade, por uma conjuntura que ela consiga ser executada, uma peculiaridade talvez daquela destinação, e não necessariamente da necessidade da comunidade, ou da necessidade da execução de um, da construção de mais um posto de saúde, ou algum aparelho público. Vocês chegaram a verificar quais são as razões da não execução? Perfeito. Eu acho que uma da... Alguém tem mais alguma pergunta? Como é que vocês querem fazer? Responde um a uma ou responde bloco? Responde um a uma. Uma a uma. Beleza. Eu acho que a primeira questão foi... Meio bilhão. Quando a gente olha, é um valor extremamente expressivo. Meio bilhão de reais. Tem um município que não tem orçamento de meio bilhão de reais. A gente está falando meio bilhão de reais para 24 parlamentares para direcionar. E todo ano chegava lá na Câmara Legislativa o que a gente chamava de relatório de execução de emendas. E os parlamentares começaram a ficar chateados. Por que minha emenda não é executada? Por que isso não é executado? Por que aquilo não é executado? Eu boto emenda para o urbanismo, por que isso não é executado? E a gente investigou um problema que é muito sério. O parlamentar não tem o conhecimento prévio da alocação da emenda. O que eu quero dizer? Eu sou parlamentar, tenho 10 milhões para executar. Eu tenho vontade de construir uma escola aqui para atender a comunidade. Só que o parlamentar e o governo não fazem o dever de casa, que é o quê? Olhar se o terreno é regular, olhar se eu já tenho projeto para a execução daquela escola, olhar para ver se eu tenho uma licitação em curso para aquela execução daquela escola. Então, ele destina por destinar. No que destina por destinar, a burocracia em perra. Então, eu vou ver que, olha, você destinou os 10 milhões, mas eu não tenho nem terreno para construir aqui. Eu não tenho nem licitação aberta para construir essa escola. Então, esse dinheiro eu acabava não executando por falta de conhecimento prévio das informações. E aí, o que acontece? Isso para investimento, para construção. E aí, o que a gente percebeu é que os parlamentares começaram a migrar. Eu não boto dinheiro em construção, mas eu boto dinheiro em custeio da máquina pública. Por que eu boto em dinheiro em custeio da máquina pública? Porque é um dinheiro que eu 100% tenho certeza de execução. É o remédio que eu preciso comprar, que eu já tenho uma licitação. É o pagamento de funcionalismo que está ali todo mês para entrar. É a cultura, que é só contratar um show, que eu já tenho uma licitação pronta. E isso, todo mês, eu tenho que fazer. Então, uma das hipóteses que a gente levantou e que foi constatada depois foi os parlamentares não têm conhecimento prévio da complexidade que é a execução daquele projeto. Muitos parlamentares fazem uso capcioso da coisa. Ele assume um compromisso com aquela comunidade de construir um posto de saúde. Ele sabe que não tem um terreno, mas ele destina sabendo que não vai ser executado, porque ele tem que cumprir um compromisso político com aquilo ali. E uma vez destinado, quem não executou, a culpa é de quem? Eu sou o Poder Legislativo. Se eu não executei, a culpa é do Poder Executivo, que não executou o dinheiro que eu destinei. E aí que é a questão que nós estamos fazendo agora. Um sistema prévio impedir ninguém vai, a não ser que venha uma regulamentação que é feita pelos próprios parlamentares para esse tipo de execução. Mais um sistema de alerta. Qual é a probabilidade, com base nesse modelo, de com essas características a sua emenda ser executada? A probabilidade é de 10%, porque a gente sabe que a gente não tem os elementos para construir aquilo ali. Bom dia, parabéns. Vocês chegaram a estudar e os outros 60%, para onde que vai o dinheiro? Volta para o Executivo. Aí o Executivo que aplica. Aí o Executivo faz o seguinte, o que acontece com a despesa? 60% não é executado, esse orçamento volta para o Tesouro, para o Executivo. Em voltando para o Executivo, o Executivo tem discricionariedade para aplicar onde ele quiser. E o que acontecia muito também? O Executivo segura parte desse orçamento, não deixa o cara executar, porque uma vez destinado ele tem que batalhar pela liberação, e libera ali nos últimos meses, quando não tem mais possibilidade de execução. Isso acontece no percentual mínimo, mas o Executivo segura, já contando com esse recurso para pagar outras despesas. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação à preparação dos dados dos faltantes. A dúvida é o seguinte, qual a melhor técnica que existe para poder trabalhar com os dados faltantes? Eu vou dar um exemplo aqui, para quem gosta de análise de dados, conhece o case do Titanic. E eu já vi várias soluções e todos trabalham de forma diferente a questão do dado faltante. E o resultado final são bem diferentes uns dos outros. Como que eu posso saber que eu estou no caminho certo quando eu não conheço o dado faltante? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Claro, você tem caminhos. Eu vou te falar o que funcionou para mim, e o que pode funcionar, e o que mais ou menos a galera está utilizando. Mas, previamente, eu tenho que te falar, depende do caso. Depende do caso do dataset que você está trabalhando, depende do que você quer prever, depende disso. Para mim aqui, corrigir pela mediana os valores numéricos foi tranquilo. Um dataset de 4 mil dados, corrigir pela mediana, ou mesmo deletar, não ia influenciar no meu modelo. Tá certo? Então, aqui, para mim, eu corrigi pela mediana. O que o pessoal está fazendo de mais avançado? O grid search. Que é, tem uma própria biblioteca do Python, para tratar dados faltantes, que ele olhe o teu dataset, ele vai identificar se é categórico, ou se é numérico, e vai te dar as melhores possibilidades para você corrigir. Seja corrigir pela mediana, seja deletar, seja assim, a técnica que você quiser utilizar. Mas a decisão ainda vai caber a você. Então, respondendo a tua pergunta, não tem uma resposta que eu posso dizer, existe uma resposta certa? Não. Existe o que vai se adequar ao teu caso. O que eu, pelo menos, eu utilizo para verificar se o meu tratamento de dados faltantes está no caminho certo? O quanto a minha acurácia muda no meu modelo? No final, eu vou olhando ali, olha. Se eu corrigir pela mediana, se eu corrigir pela média, isso tem uma diferença de 10% a 15% no resultado final do meu modelo, eu faço esse tipo de avaliação. Mas assim, vai depender do teu dataset, do problema que você quer responder com isso. Mas procura pelo grid search que você consegue ter essas bibliotecas para tratamento disso, feature selection, para você selecionar melhores avariáveis para melhorar o teu modelo. Bom dia. Meu nome é Gilberto, gostei da palestra, parabéns. Eu queria fazer duas perguntas. Mas esses dados que você pega, eles estão disponíveis para todo mundo? E a outra pergunta é, no tratamento desses dados, você consegue prever ou ter alguma parte de desvio de verba? Você consegue prever isso ou ter alguma noção disso? É. Eu vou concatenar a tua pergunta com a do colega aqui antes, que é, a vantagem do dado estar no portal da transparência, ou no portal de dados abertos, ele já vem aqui meio com a... O dado é pré-tratado. Então, tem um pouco o que fazer com os dados faltantes. Nesse caso aqui, todos os dados estão no portal da Câmara Legislativa, no site de dados abertos. Você podia fazer uma requisição REST, você poderia fazer diretamente um API para ele ficar atualizando diariamente. Eu decidi baixar e jogar aqui no Google Drive. Mas estão todos lá para o que você quiser. A tua segunda pergunta foi um trabalho que a gente desenvolveu ano passado no Observatório dos Gastos Públicos na Controladoria do Distrito Federal, que foi, não para esse caso, mas para outros, detecção de anomalia. Aonde? Na folha de pagamento. Então, com modelos de machine learning e com regressão também, a gente conseguia identificar os maiores erros no valor líquido que era pago aos servidores. E aí a gente conseguia ter um indicativo se aquilo era fraude ou não. Como a gente estava na controladoria, eu não poderia dizer, isso é fraude. A gente mandava para uma investigação e se abria o processo administrativo para verificar se era fraude ou não. Mas existiam casos muito claros, emblemáticos, por exemplo, com remuneração com servidor que no mês ganhou 300 mil reais. Num servidor que ganhava uma gratificação de cerca de 6 mil reais, quando a média da gratificação do mesmo grupamento dele era em torno de 2.500 reais. Então, a gente pegou alguns casos para prototipar, para aplicar dentro desse detecção de anomalias. Eu não posso dizer que era fraude, vai que ele realmente faz jus, mas a gente diz, é um indício. É um indício. Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, só deixando aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, está aqui meu telefone, meu WhatsApp, eu respondo sempre que puder. Esse é meu site, eu disponibilizo muita coisa. Não está aqui meu GitHub, mas meu GitHub está no site. Ferreira Bruno 7 é meu GitHub, então tem muito código lá. Meu LinkedIn também, tem muita coisa construída lá. e, assim, fiquem à vontade para entrar em contato, se precisar, a gente sempre, pelo Telegram, a gente vai tirando essas dúvidas sempre que possível. Obrigado aí, galera. Aplausos